Eu tô dorosa na mão, minha mão fica suando, e eu não... Que que é, eu não posso colocar ventilador, que nem problema com o ventilador, mano. Mara, esse carro aí pra cacete. Essa caminhonete aí deu bem a ordem, mano. É que dá a outra. Ah, pô, car que vai. O pacete também não tem não, né? Beleza, é isso aí. Apinote. Fixa o outro, um pneu estourado a milhão, virou pra esquerda não, foi reto. Não pararam sem entrar na mecânica, não, vai parar aí dentro da mecânica. Parabéns aí, tirou direito. Direito ali? Pode, pode falar aí no copom aí, vai, apinote. Copom, acompanha a medic, o moleque vai fugir do freio aqui, coletivo. Tira o necrotério. Tira o necrotério, copom. Uma coisa extra, vem aí, tem que ficar mais vindo da preta. Vamos aqui, né? Fala que é uma... Tira o necrotério. Tira o necrotério. Manil, um copom. O que fica aqui já que tá preta, então eu tiro o necrotério. Tira o necrotério. Tira o necrotério. Tira o vanil. Tira o necrotério. 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 Fala, fala o que diz que a esquerda é livre hein. Tira o necrotério. Tira retomando na garagem baia. Direito no jantil e na Driver. Direito noocracy, pontil. caiu? ah mano, mas se não cair no Pinot a gente não da ver só cair no Pinot, entendeu? posso subir no sentido do hospital estou estando em frente ao hospital, no sentido Vila do Chave no sentido do lado do Caema no sentido do batalhão olha galera, Pinot aí galera, visita Pinot aí, vamos que vamos batizado batizado a descendo este hospital descendo no sentido de praça foi ali atrás o cara atirou o filho da mãe na outra passeio foi embaixo do hospital o cara foi na garagem do hospital embaixo, tá ligado? roubando leve é um ampliamento que eu dei da parede positivo, está no Arcade baixo do Arcade o Panana, está pelo Arcade no sentido construção fora no sentido central do lixeiro direita no sentido do Cabitene no sentido do Cabitene Logo News Logo News loja do China no sentido do loja esqueci aqui eu botão Jardim Leon Pit Director caiu, caiu caiu, caiu! caiu, caiu, caiu caiu, caiu! Rotando sou extensa caiu, caiu, caiu! Pode voar, pode Não tem nada, a moto é sua, fi? Não, duas motos Essas três motos é a Rokkan Trocou de moto, trocou de uma redezão Problema não, a moto tá na mão O importante é que tá na mão Ô, ô Rota Vocês conseguem só pegar a moto e guardar Que meu P2 tá em Nárnia, cara Guardar ela na garagem, em qualquer garagem Senão os caras vão passar e roubar É roubada, é roubada É roubada Só guarda na garagem aí pra nós, por favor Só guarda na garagem Trocou de moto Não, ele trocou Trocou de... Ixi, a viatura, ele vai ter que parar Trocou, ele trocou de moto Ele largou a moto e foi montando em outra Uma robozão Que filantra É Mas não deu tempo de desembarcar Que eu fiquei com medo de você passar pro P1 e fuder tudo, entendeu? Eu ia chutar os dois Modula aí, modula pra ele aí Modula aí, modula aí Ah, você tá comendo? Ele tá modulando Sim, é porque é pra ele focar que só tá ele Eu acho que o outro bilão deu problema Direita, Fopão Sentido... Linha do trem e da grova Esquerda, sentido industrial, Fopão Sim, esquerda, sentido industrial Quer que esteja de P1 e module? De gentileza Porto, 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 Porto Porto, tá no Porto Pela Ponte Verde Ponte Verde não É, mas é Porto, mas relaxa Sentido Porto Boa Abatido, Fopão Abatido Desembarca, desembarca, desembarca Vai, 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 vai Que é nosso Fuzil, 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 fuzil Abatidos Abatidos, Fopão Cessa, cessa, cessa É nóis Foi vapo Não tem como Com a polícia do Diadema Não tem como É, trocar nada Com a polícia de Diadema Não tem como Não tem como Com a polícia de Diadema A polícia de Diadema Não tem como Né? Impossível A polícia de Diadema Não tem como Pode fazer copybait Pode fazer tudo Não tem como Pega o indivíduo lá, Rocão Pega, pega, pega Como é que ele voltou à vida? O indivíduo estava baleado aí O indivíduo aí é um profeta Tava baleado, voltou aí É um profeta A mão em buscar A mão em buscar se fodeu O cara é um profeta O cara é bom demais Valeu Vai, 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 vai Oxe, mano Deixa ele passar Passa, velho Passa logo Igual uma lesma com essa moto aí, velho Cruz credo Sei lá, mano Tá igual uma lesma com essa moto aí, mano Tá doido Tá mesmo, tá ruim, hein Tá, mano Cara, tudo bem ali Rodou minha viatura, não tem problema, mano Mas tá igual uma lesma com essa moto aí, velho Igual uma lesma Lesma, lesminha Nossa, ele tá bem longe mesmo, hein O Deleon tá na bota do cara lá E o cara tá atrás da viatura Quer passar, já é só pedir, mano Ah, já foi Aqui do lado, aqui, ó A lesma, mano O cara quer fazer os trem e não consegue, mano Ah, bati também nessa porra, velho Bateu não Fica a DP, cofão Dobrou esquerdo, sentindo pra essa, quer ser ali Mano, essa... Esse carro anda muito, cara Cofão, passando Sentindo a meta vermelha, cofão Seguindo pra essa, quer ser ali Tô com o estacionamento Tô com o estacionamento vermelho, quer ser ali É tudo em forma, a águia é tudo igual, quer ser ali Tá subindo o sentido, só votando o sentido litoral novamente Tá subindo o fundo do estacionamento vermelho Carriana demais Tá bom, tá Não, 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 não Tá Tá vazando o quadrado, cofão O estacionamento vermelho Sentindo o arcário Tá subindo o sentido do centro Vila do chave, cofão Virou direita, sentido do vila do chaves, cofão Desceu novamente, sentido do praça Pela direita do hospital, cofão Pela parte alta do... Do mês e bem Virou direita, cofão Bateu, bateu Continuou, cofão, continuou Descendo o sentido do estacionamento vermelho novamente Subiu de novo, cofão Tá dando quadrado Subiu o chave de adema Cofão, passando o chave de adema Passando o chave de adema, a águia no último, não deu ação Passando o chave de adema, doido direito, no centro do estado, KTL Matou Agora, cofão, vira o chave doido direito, no centro do arcado, KTL pela parte do centro do arcado Vamos pro sol, vai lá Olha aqui Unidade certa, unidade certa Vai, mata Vira o cinto, Milão Desembarca Desembarca, desembarca Vamos desmarcar aqui, ó Abatido um, abatido um Cadê o outro? Cadê o outro? Só um, só um, copão, informa Não, é tudo isso, é tudo isso O outro correu, o outro deu pra cima aí, pô Ah, mas já fuda, já fuda Abatido, abatido, abatido Vambora É isso É dois apenas Puxei o fuzil, falou que é fuzil, é fuzil então, mano A rua tá assim agora Copão, dois abatidos, KTL? Era apenas dois ou é ter mais alguém aí? Era dois, era dois Um de branco e um de vermelho Positivo Quantas horas? Meia horinha a mais aí Fechei, fechei Aí, aí, tá vindo, tá vindo Calma, calma Pelo túnel da direita Tá retomando, retomando Tá retomando Vai voltar pra onde ele veio Vai voltar pra onde ele veio Vai voltar pra onde ele veio Alguma viatura pra coisa, KTL? Além da CVT? Meu Deus, né? Fiquei tomando, por favor Aham. Vai sair no chate agora? Uhum. Tem vontade de pegar pega aqui? Vai sair ali perto do chãozinho agora, vamos ver. Vai sair ali perto do chãozinho. Tá no esgoto aqui, vai sair lá no chãozinho. Bora. Bora galera, todo mundo hashtag Pinote no esgoto. Pinote no esgoto. Vai sair no esgoto. Uhum. Por que oенно com ele? Mas é ruim. Vai sair no esgoto. É ruim. Vai sair no caminho ainda o botão Saiu o botão, saiu no lugar aqui Tá, o outro lado o botão aqui Tá, o outro lado o botão aqui Não tem nada É sério, tá, o outro lado Ela tá indo mal Cgp, cautela, tá que eu não caindo Cgp, cautela com o que, porra? Cautela com o que? Poxa, cautela com o que? vai descer as escadinhas? vai descer, vai cair lá na rua de Fortinitela, lá em base falta o sela não entendi também você vai trocar a tira ali é de novo lá parou vai trocar a tira vai trocar a tira vai trocar a tira saiu o Inastasia tem sido posto da barragem boa CGP, bom cerco cerca lá de novo, cerca uma viagem cerca por lá, CGP desce para a ponte cerca a ponte vai 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 E aí Olha lá, vilão, desce aqui, desce, 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 desce Descendo, descendo Abatido, abatido, abatido os dois Pera aí, não, não vamos atrás, não vamos atrás Não, 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 pera aí Quero ver uma coisa Pega uma viatura pra... Não, foi por aqui, calma Esse é, né, só informa que tem a gata Esse tá passando atrás da praça aí, tá sentindo o delta papa Eu não vi não, tu ganhou Só se deu algum... aqui, ó Viu o pontilhão aí, tá sentindo... Ah, boa, pega aí Ah, pelo menos uma parte nós pegamos, cara Cânica Tá sentindo a elite Tá retornando praça Deixa eu tentar Tá sem mochila? Não Peguei, peguei Bora Bora Vambora, vambora Vambora Eu vejo tudo, mano Eu enxergo demais Com visual Com visual Ele vai voltar aqui pra pegar a droga Ele ali, ó Passou ali, ó Subiu a praça Mas calma aí não, avisa não Tá, tá Vai voltar aqui embaixo, ó Vou voltar pra pegar lá, quer fazer a tampa? Não, não Nono, nulo, nono Nono, não Com que é o nono final? Sei lá Qual que é o final do emplacamento? Nono, nulo, nono Ó o trafo, foi onde? Foi ali o trafo? Aham Tá bom, pelo menos demos prejuízo de vinte cocaína. Eita porra, foi mal. Foi mal. Chapinha é errada, gente. Ué, tava perto. Né? Tava? Será que não é lá na Vila do Chave, não? Vão lá? Vão lá. Tava Dubai F e eu. É. Ó, agora pegou a próxima. Já pegou o robôzão no sentido do posto, a praça, é ali. Mesmo que eu perdi de vista, hein? De uma forma. Vai aqui, vai aqui, vem aqui no Vila do Chave. A gente é só o nono zero no. O nono zero no. Pois é, a gente tem que ter aí. Nono nono nono. É. É. O que é que vocês estão pela parte de trás aí? Vamos lá, estamos dentro aqui, quase aqui. Pode ser, vamos lá fechar a entrada. Esse cara acabou de passar por nós, batendo no boca por nós ali. Deslogou, deslogou, deslogou. Nem adianta. Estamos ficando aqui à toa. Vamos embora. Melhor. Você tem um lockpick aí? Tem um lockpick? Tenho. Nem adianta ficar aqui, viu? Já foi, já. Já foi. Já saiu, saiu. Já foi, saiu, saiu. Brincadeira. Eu sou cheio de funk já, sabendo. Sou cheio dos funk. Os caras não aguentam mais rodar pra mim. Vai mudar de rota agora. É o Kaizen. 934. É o Kaizen. É isso mesmo. Só avisa aí com o 934. Kaizen Marson. Foi o que deu o pinote da equipe. A moto tá no nome desse cara. Ah, Ninja. Pô, o CPF 934 do pinote da CGPU, né? Um H2R, que é sério, preto. Cai o quê? Kaizen Mars. Kaizen Mars. O. 106. Póra 3. Alá! No twitter. Um T1게 instantrando. O Insta analisou, deve ser aqui e o ZNAKX ZI porodenho. Que custe possível. Não sei lá, tá nao. Um T1. 116 do第二. Fica ameaçando lá no Twitter também, falando bosta, olha. Olha que pegar ele a gente prende, olha. Trafo de droga e fuga. Filão, olha o carro aqui na frente, olha. Virou a direita, é um Supra. Pedir visual. Olha ele aqui, olha aqui, olha. Virou a direita, é um Supra, que é sério? Galeria. Eu tenho uma olhão sem, uma vermelhada, sentindo galeria. Tá volatando. Subiu nas mansões, você sabe? Boa, capotou, negaçou lá, não. Sentindo o campo de gol, por favor. Mas depois é que vira por favor. Tá volatando nas mansões, tá? Tá controlando o TPH do disparo dentro dos indivíduos, baleados aqui. É sério, eu sigo o Supra aqui, porque eu tenho dois históricos, sério. É sério. É sentido o choque do diabo, né? É sério. Tô preso. Sem saída não. Não tem saída, não Isso vai sair Vai descer do carro Tá tudo armado Vai desembarcar, desembarcar Tá armado, tá armado, tá armado Possivelmente os indivíduos estão armados Cautela Vão sair na rua de baixo aí Os caras pularam dessa altura Se mataram? Eles estão dentro das moitas Cautela, estão correndo nas moitas aí, ó Estão correndo na moita Tá aqui ainda, tá nas moitas Do outro lado da pista Cautela, cautela Eita, eu caí O cara tá de AK, mano Ah, eu caí também, mano Vacilei, mano Nossa Os caras tudo de AK, mano É foda, velho Ah, eu caí e veio que vacilo Vou pegar água, já volto Os caras de AK Eu caí também, mano Eu caí também, mano